Prezados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, estamos reunidos para celebrar o mistério pascal de Cristo. No momento em que o nosso coração sente a dor da partida, do nosso querido Dom Zico. A morte nos entristece a todos. Ninguém é indiferente diante da morte. Sobretudo daqueles que conhecemos e amamos. Como é o caso do Dom Zico. Jesus disse aos seus discípulos, não se perturbe o vosso coração. É muito difícil para nós não nos perturbarmos quando perdemos um ente querido, um amigo, uma pessoa tão querida como era Dom Zico para nós. Além disso, nós pensamos também na dramaticidade da vida que é acompanhada desde o primeiro instante da nossa existência, a morte de alguma forma nos acompanha. As doenças, os sofrimentos são sinais que não ignoramos. A morte continua sendo a síntese de todo sofrimento humano. Talvez o maior mistério para nós. por isso, nessas horas difíceis, nós fazemos algumas perguntas existenciais sobre o sentido da vida, sobre o nosso destino final e o porquê da morte. Onde vamos encontrar a resposta? Eu acho que é exatamente na palavra de Deus que podemos encontrar a consolação. É na palavra de Deus que vamos encontrar a resposta para essas perguntas. Ouvimos, por exemplo, no Evangelho um diálogo muito importante entre Marta e Jesus. Jesus lhe pergunta se ela acredita na ressurreição. O próprio Jesus se apresentou como a ressurreição e a vida. E Marta disse, sim, eu acredito. Jesus reafirma, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. O livro da sabedoria diz que a vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento nos atingirá. Porque a graça e a verdade são para os seus eleitos. A primeira leitura que ouvimos da carta de São Paulo aos coríntios dizia que Jesus ressuscitou como primícias dos que morreram. Então, amados irmãos e irmãs, em Cristo é exatamente porque nós acreditamos em Cristo, ressurreição e vida, porque nós acreditamos no Deus dos vivos que acolhe todos os seus filhos e filhas que partem desta vida para a eternidade. aqueles que nele acreditam têm a vida eterna. em Cristo como nos diz o prefácio da liturgia em Cristo refúgio para nós a esperança da ressurreição. Para aqueles que acreditam a vida não é tirada transformada, mas apenas transformada. Acontece a nossa Páscoa como aconteceu a Páscoa de Cristo. Celebramos a nossa Páscoa na Páscoa de Cristo. A nossa passagem. o Senhor chamou para si este nosso irmão Dom Vicente Zico que se preparou para este encontro com Deus, para este encontro definitivo com o Senhor. Ele foi sempre uma pessoa próxima de Deus. Assim o conheci. Um homem de Deus, um homem que falava de Deus, um homem de fé que anunciou a ressurreição e a vida como pastor, como bispo, como missionário de uma congregação missionária dos padres da missão, assumiu a sua missão de verdade como sacerdote, depois como bispo, como arcibispo aqui de Belém, viveu e anunciou a Boa Nova do Senhor. Nós o amávamos, na nossa criocês o chamávamos de nosso anjo da guarda. Para nós bispos que tivemos a graça de conviver com ele, Dom Vicente foi um irmão, um amigo, alguém que ensina sem falar pelo seu testemunho de vida, pela sua serenidade, alguém que era admirado não apenas por nós católicos, mas muito respeitado também pela sociedade belenense, paraense, diria, alguém que amou o povo que Deus lhe confiou para servir, por isso ficou aqui, mesmo depois de se tornar emérito, quis ficar entre nós, não para atrapalhar, pelo contrário, para ajudar, sua presença amiga, discreta, mas muito eficiente, edificante, junto da nossa igreja. Quão grande é a nossa gratidão a Deus, pela graça de termos tido oportunidade de conviver com Dom Vicente, quão grande a nossa gratidão por todo bem que ele fez a igreja arquidiocesana de Belém, ao povo paraense, a sociedade em geral, nós damos graças a Deus por todo bem que Dom Vicente fez neste mundo e pedimos que Deus lhe conceda recompensa por todo o bem que ele fez neste mundo. Ele se preparou para partir e por isso disse não tenho medo de partir para a eternidade porque sempre amei nosso Senhor Jesus Cristo que ele o leve nos ombros as mãos do Pai Eterno. Pedimos a Nossa Senhora de quem era muito devoto que entreceda por ele para que ele seja acolhido entre os eleitos do reino dos céus e nos reconforte a todos estamos aqui para fazer uma celebração de fé e de esperança eu acredito que Dom Zico está em paz e que a paz do Senhor também esteja no nosso coração se o perdemos aqui nós o ganhamos no céu como nosso intercessor Deus conceda a ele e a todos os falecidos o descanso eterno a luz perpetua os ilumine amém